Quem olha para a Lady Jane não imagina que ela teve câncer de colo de útero. A doença foi identificada no início de 2017. Depois de seis meses de tratamento em unidades ligadas ao Ministério da Saúde, o tumor desapareceu. Depois de superar a doença, Lady Jane diz que se transformou em uma nova mulher. Eu passei a ver a vida de outra forma. Eu encarei de forma positiva, peguei o que eu absorvi de bom, procurei amadurecer e descobri o quanto eu sou amada, a função dos amigos, dos parentes que estiveram presente, me ajudando. Casos como esse de pessoas que venceram o câncer são cada vez mais comuns aqui no Brasil. Por isso, o Inca, Instituto Nacional de Câncer, fez uma pesquisa para descobrir quais são as necessidades desses pacientes. O levantamento analisou quatro tipos de câncer e apontou a expectativa de cura em cada um. No de próstata, chega a 92%. No de mama, 75%. Na leucemia infantil, 66%. E no de colo de útero, 60%. Esse ano, no Brasil, devem ser diagnosticados 582 mil novos casos de câncer. A pesquisa revelou que depois de superar a doença, os pacientes precisam continuar recebendo atenção. Eles necessitam manter não só o acompanhamento médico, mas também ter orientação nutricional e psicológica. Em alguns casos, contar ainda com a ajuda de uma fisioterapeuta. Outro problema enfrentado por quem sobrevive ao câncer é conseguir uma vaga no mercado de trabalho. O que a gente percebe é que esses pacientes precisam refazer as suas vidas depois de um período desse. Muitos perdem o trabalho ou, quando tentam retornar ao trabalho, podem enfrentar uma demissão, por exemplo. Por que demitir um paciente? Porque ele recebeu um diagnóstico de câncer. Ele tratou, ele está livre da doença, ele tem condição de voltar a trabalhar. Então, até esse tabu, esse estigma que o paciente enfrenta, é importante que a gente comece a discutir aqui no Brasil também. Com os números da pesquisa, o INCA vai criar novas políticas públicas para ajudar quem já concluiu o tratamento do câncer. A principal missão do Instituto é desenvolver metodologias que são colocadas em prática por equipes médicas, que atuam em hospitais públicos de todo o país. O INCA tem um papel fundamental, inclusive, na articulação dessas políticas e na visão do cuidado integral ao câncer. Esse é um dos grandes desafios, é integrar as diferentes instâncias de saúde pública, trabalhar de maneira organizada, estruturada, oferecendo esse contínuo de abordagem, desde a prevenção até o cuidado paliativo. O INCA carrega uma força muito grande num dia como o de hoje para botar outros temas que são tão importantes quanto o diagnóstico e tratamento na política nacional de prevenção e controle do câncer.